Continuando nosso passeio no barco em Arrel do Cabo, hoje vamos conhecer os Guardiões da Bahia, o canal do Boqueirão, a cratera do meteorito, a Gruta Azul, a fenda Nossa Senhora da Conceição. Vem conosco nesse passeio encantador, conhecer as belezas do nosso Brasil. Bochecha, e do lado esquerdo, com muita imaginação, o barco da Tartaruga, eles são os Guardiões da Bahia, se alguém está enxergando um macaco ou uma tartaruga, gente, uma recomendação que sempre dá certo, é chegando o barco em Arrel do Cabo, com certeza você vai ver o macaco, com a tartaruga, a girafa. Então, a gente está passando agora o canal do Boqueirão. Aqui dentro do barco, tem duas filhas, são filhas francesas, tem esse nome porque há muito tempo atrás de uma fragata, francesa, não fragoal. E mais no fundo, uma faixa de areia branca, é a Praia Grande, com 42 quilômetros à extinção, chegando a Campo Arrema, capitão Nacional do Sur, é a maior praia do Rio de Janeiro. E esse é o canal do Boqueirão, é esse o nome mesmo, o canal do Boqueirão e a gente dá impressão a gruta. Olha as tonalidades do mar lá, é muito legal dela. e aí o barco na balança, que o vinho é que a gente entra. E aí 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 Tem um ditado que diz, água mole, em pedra dura, tanto bate até quebura, quando tem um ditado que diz, água mole, em pedra dura, tanto bate até quebura, tanto bate até quebura, mas é um maleta de pescador, gente, quem quiser acreditar, pode acreditar, tem uma segunda teoria, que diz que um dia que a mare subiu muito, tampou totalmente a gruta, então foi por causa da presa, água sai nas cavernas internas da gruta, vamos a passar bem pertinho agora, aproveitem para tirar suas fotos. Tchau, tchau. Espero que estejam gostando das imagens deste vídeo, e convido vocês a se inscrever no canal, não esqueçam, faça um comentário, convida um amigo, mostra para outras pessoas que sonham como nós conhecer a américa inteira viajar é Flávio e Flávia contando história por onde passa a nossa senhora está vendo uma réplica porque a virgem original se encontra na igreja matriz de Cabo Frio aqui não se para nunca mais então chegou a hora do beijo todo mundo beijando não adianta beijar cerveja tem que saber que depois do beijo vêm sete filhos essa venda tem 40 metros de altura e essa santa foi encontrada essa aqui é uma réplica original está na igreja matriz aqui dele o outro lado o outro lado o outro lado o outro lado Vem conosco, vamos junto, vídeo toda quarta e todo domingo, às 18 horas, sigam a nossa viagem. Música 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 Música